Bom dia pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais a respeito das abelhas jatai e de um procedimento que eu fiz ontem para melhorar o enxame é que eu tenho dois enxames que eu transferi essa semana eles estavam na caixinha de cano de pvc vou mostrar para vocês a caixinha e nessa caixinha ela estava esquentando muito e eu percebi que as abelhas ficavam batendo asa, fazendo muito barulho e resolvi então transferir para essas caixinhas que essa daqui é no modelo ímpar, é modular onde nós temos aqui uma lixeira aqui temos o isopor internamente para fazer o isolamento e aqui temos a colmeia, colmeia, colmeia e melgueira futuramente eu vou colocar mais melgueiras mas a princípio essa é a forma como eu estou fazendo e eu percebi que as abelhas, apesar de ter transferido elas elas não estavam fazendo o tubinho de proteção delas aqui e com isso passou-se dois dias e elas não fizeram o tubinho de proteção aqui e resolvi então fazer um teste peguei a noite de uma outra colmeia que eu tenho ali bastante forte e resolvi então colocar, resolvi colocar aqui a melgueira dessa colmeia que estava ali apesar de que a melgueira aqui ela não está cheia ela está bastante fraquinha ainda mas já tinha bastante abelhinhas ali e o que gerou e elas começaram então a fazer o tubinho de proteção delas com essa ajuda que eu fiz aqui essa daqui é outra que eu transferei no mesmo dia pode olhar elas ainda não fizeram o tubinho de proteção já tem três dias mas as abelhas já começaram a se movimentar e com isso elas já começam a melhorar pode ver que tem um pouquinho de mel ali já mas tem bastante operária trabalhando o que é bastante vantajoso então não tive dificuldade elas aceitaram bem a colmeia nova e estão fazendo bem essa proteção delas ali e daqui a pouco elas já vão começar a fazer o tubinho de proteção delas vou mostrar para vocês aqui os outros as outras caixinhas aqui é no meu quintal e essa daqui é uma das caixinhas que eu fiz a transferência peguei a melgueira dessa daqui uma das colmeias do ninho e uma melgueira essa daqui ainda não está cheia portanto foi transferida para lá ela não tem nada mas é apenas para não tirar a divisória da colmeia aqui e da melgueira para poder deixar do jeito que tem que ficar elas já começaram a fazer começaram a fazer ali todo o procedimento interno nessa melgueira começaram a encher já de cera já começaram a fazer a proteção de cera que precisa ser feita e assim que elas tiverem feito bem essa proteção ali eu vou levá-las de volta lá para a colmeia original delas assim elas ficam bem mais protegidas vamos ver aqui a outra essa daqui é a outra que eu forneci a melgueira podem ver ela está aqui super bem e essa daqui ela está um pouco mais adiantada pode ver que ela está bem mais já fizeram bem mais a proteção aqui toda a proteção que é necessário na melgueira então elas fazem essa proteção aqui assim que elas fizerem toda essa proteção aqui eu levo de volta e assim já fica bem um serviço bem mais vantajoso para colmeia nova assim elas fazem todo o selamento da caixa e assim além de eu ter transportado algumas super áreas para lá elas também fazem todo o processo de de vedação da própria colmeia aqui tem outras caixinhas todas que estavam no cano de pvc com revendimento eu fiz a transferência para essas caixinhas e está muito bem essas abelhas estão super satisfeitas produzindo bastante e assim eu espero que tenha gostado se gostou não deixa de dar aquele like e valeu até a próxima fica aí a dica e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.